A Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público realiza hoje mais um programa em pauta. Lembrando que o nosso programa, ele acontece sempre às quintas-feiras, em curtas edições, a partir das 10 horas da manhã. Acompanhe no nosso canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público e também no Instagram. Na verdade, nosso programa sempre traz temas importantes, curiosos, relevantes para toda a sociedade jurídica e para aqueles que também têm interesses em temas que envolvem o Ministério Público brasileiro. Mas o nosso diálogo de hoje tem um convidado muito especial. Nós vamos falar hoje com o Dr. Marcos Alexandre de Oliveira Rodrigues. Dr. Marcos, que é membro do Ministério Público de Rondônia e que atua no Ministério Público lotado no Tribunal do Júri, de Ariquemes. Para quem não conhece, Ariquemes é uma grande cidade, especialista em inteligência, então, do Estado e segurança pública. Dr. Marcos, é um prazer enorme recebê-lo no nosso Em Pauta de hoje e o tema, com certeza, interessa muito a todos os membros do Ministério Público. Nós vamos falar hoje sobre o mito da certeza absoluta no processo penal. Será que há certeza absoluta? Obrigada pela sua presença, Dr. Marcos, e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Dr. Fernanda Marinela. A honra é toda minha em participar deste grande evento, em que valorosos colegas já participaram e puderam contribuir, cada um dentro da sua respectiva área. Hoje, o tema realmente é muito empolgante. Saúdo também a todos os que estão nessa sala virtual, nos assistindo, colegas e demais pessoas de diversas áreas de atividades. O tema proposto é exatamente por causa dos problemas do cotidiano no processo penal. O mito da certeza absoluta no processo penal ou da verdade absoluta no processo penal? Primeiramente, antes de adentrar no tema proposto em si, nós precisamos cotejar, de uma maneira ainda que superficial, até por causa do tempo, o que é a verdade? O que é aquela verdade que nós necessitamos dentro de uma ação penal? Qual é a verdade que o promotor de justiça tem que ter quando ele oferta aquela denúncia e ele visa o quê? Provar aquela culpabilidade, acentuar ainda mais aquilo durante a instrução criminal? Ou, em caso de crime doloso contra a vida, ele já projeta tudo visando o plenário do tribunal do júri? Ou varia de acordo com o tipo de delito praticado? Tudo isso aí, em relação à verdade e ao processo penal, nós temos uma certeza. Uma certeza, sim, é absoluta. O processo penal, ele visa reconstruir fatos que foram destruídos pelo depurso do tempo. Girou a máquina do tempo, aquele fato pretérito ficou para trás e ele só vive na memória e nas consequências que aquele delito acarretou. Para a vítima sobrevivente ou, no caso, para os familiares que ainda pranteiam o luto da pessoa que partiu, amada, que partiu com o roubo da vida, por assim dizer. Então, dentro dessa sistemática de reconstruir aquilo que foi perdido, surgem algumas situações, como, por exemplo, o relativismo moral e o relativismo dogmático. O que vem a ser esse relativismo moral? É a verdade de determinado grupo, em determinado momento social. É, entre aspas, a minha verdade. E o relativismo dogmático, ele parte daqueles pressupostos de verdade absoluta, como, por exemplo, Deus, fé, crença. E essas verdades, essas situações colocadas no processo penal, inclusive que impulsionam o promotor de justiça a ofertar denúncia, motivam o juiz também, auxiliam o juiz a proferir a sentença. E, quando eu digo juiz, eu me refiro ao juiz Togado e ao juiz Leile. Essas verdades, esse relativismo, esse dogmatismo, eles, além de permearem, eles têm o seu peso. Por quê? O Brasil é muito grande. Dependendo da comarca do interior, uma decisão inicial tem o seu peso e tem as suas consequências. Já passei por comarca e tenho certeza que inúmeros colegas do MP também ocorreu a mesma coisa, em que, se o juiz aplicasse um furto famérico ou o princípio da insignificância em determinado caso e para determinado agente, isso poderia significar um crime de homicídio ou um crime de lesão corporal, de tortura, mais para frente. Isso significa dizer que, de acordo com a realidade social, o profissional do direito, o advogado, o juiz, o promotor, o jurado, ele vai julgar de acordo com a sua razão e as suas emoções. Mas, doutor Marcos, o juiz vai julgar de acordo com a emoção? Vai. Ele só não vai escrever na sentença, mas ele vai misturar a sua consciência jurídica, o seu saber jurídico, o direito que lhe acompanha desde os bancos da faculdade com a sua consciência. E consciência passa pelo coração de qualquer pessoa. Costumo falar no conselho de sentença para eles ficarem muito tranquilos, porque eles não precisam saber direito. Eles sabem algo que é muito maior do que o ordenamento jurídico. Eles sabem o que é a experiência de vida. Não existe nada maior do que o nascimento e aquele trajeto do ser humano até o dia que ele deixa de existir, até a morte. E é dentro desse contexto, dentro dessa perspectiva, que tanto o juiz Fogado, quanto o juiz Leigo, ele vai tentar reconstruir aquelas situações do que foi posto naquele processo. Ferri já dizia, sim, doutora. Eu acho que é muito importante, desculpa lhe interromper, mas acho que é uma consideração muito importante. E eu adorei esse conceito, né? O processo é a reconstrução dos fatos. Efetivamente, nós não temos como garantir que a verdade absoluta está acontecendo, mas que nós estamos tentando reconstruir a verossimilhança, a maior aproximação da verdade possível. Então, eu acho brilhante essa sua colocação, foi muito bacana. E acho também importante compreender que é impossível qualquer operador do direito, qualquer membro, até do júri, na verdade, no tribunal do júri, nós não temos como afastar a realidade social, as convicções e os conceitos ideológicos que você trilhou durante toda a sua vida daquele julgamento. Então, a condução do processo, digo, a investigação pelo delegado de polícia, a própria investigação ou apuração pelo membro do Ministério Público, o acompanhar do processo pelo Ministério Público, ao juiz quando vai julgar, ao advogado quando vai elaborar a sua defesa. Em todos esses papéis, digo, em todos esses espaços, nós temos sempre as convicções ideológicas e pessoais, as crenças fazendo parte dessa caminhada. É inevitável. Mas existe um fio condutor que nenhum de nós podemos abrir mão, que é a lei. A lei tem que estar sempre conduzindo, por mais que, num critério ou outro, o subjetivismo apareça, ou até as dicas, as ideias, as percepções de leitura corporal, elas aconteçam durante o processo. Existe um fio condutor que é, efetivamente, o padrão legal. Eu tenho que cumprir o devido processo legal. Isso é muito importante em toda a condução, na atuação jurídica no nosso país. Mas há uma questão. O ativismo judicial, o próprio ativismo dos membros do Ministério Público, a atuar para além da previsão legal, ou substituindo a previsão legal quando ela, ou atuando como legislador quando a previsão legal não existe. Nesse ponto, o ativismo judicial também interfere no que diz respeito à própria reconstrução dos fatos. Então, como o senhor enxerga isso e qual é o futuro para essa questão? Isso preocupa, até mesmo, na verdade absoluta. Então, é possível exercer esse ativismo, essa substituição do legislador durante o processo, e a reconstrução dos fatos ficam comprometidas? Como o senhor enxerga isso, professor? Doutora, perfeita sua colocação. Agradeço o elogio. A situação é a seguinte. Não cabe ao operador do direito, ao meu humilde ver, e pelos 11 anos que eu tenho de Ministério Público e de Tribunal do Júri, se substituir a vontade do legislador querer mais do que o legislador quis, ou reduzir a norma, o alcance dela, para beneficiar ou para prejudicar quem quer que seja. A lei é como uma régua que passa e quem ousar colocar a cabeça acima dela e se compreender que está acima da vontade do legislador, certamente terá consequências jurídicas daquele fato. Então, esse ativismo judicial, o que nós temos visto hoje, alguns agentes do Judiciário como um todo e também do Ministério Público, tentando se substituir, às vezes, do Poder Legislativo, inclusive de gestores públicos como prefeitos e governadores, de acordo com o meu entendimento e de acordo com as experiências vividas no Ministério Público, entendo que são prejudiciais. Por quê? A lei é o parâmetro mediano. Nós temos que andar, sim, em cima daquela linha, nos equilibrarmos ali, porque qualquer pisada fora daquilo pode significar agirmos de acordo com o impulso. E o impulso, toda vez que ele ocorre, seja pelo membro do MP, seja pelo delegado de polícia, pelo advogado, a defesa ainda tem, é ampla, ainda tem uma margem para defender o seu cliente, obviamente, dentro da legalidade e dentro da boa ética que a OAP, os estatutos, enfim, todos conduzem. Mas nós devemos estar sempre guiados pela lei. Pegando aqui um chamariz disso aí, me lembrei do professor Edilson Mongenot, em que ele diz que essa verdade absoluta, toda essa análise, nós devemos fazer, inclusive o jurado no conselho de sentença, é como se fosse ver isso como um profeta. É um profeta que olha para trás. E esse profeta que olha para trás, ele traz as experiências prepéritas, ele mostra os erros passados para que não venhamos a cometê-los no presente e para que, principalmente, não nos arrependamos no futuro. Então, partindo disso, de toda essa situação, essa iniciativa de se substituir a lei é muito perigosa. E nós vimos uma vertente dela, também, muito arraigada hoje em algumas, em alguns, por alguns magistrados, alguns membros do MP, que é exatamente diminuir o alcance da lei, aplicar um garantismo monopolar e soltar, por exemplo, líderes de facções que a sociedade tanto sofreu e que a polícia tanto se empenhou para prender, enquanto a lei não previa aquilo. E aquilo foi feito de acordo com uma valoração subjetiva e ao arrepio da lei, com todo respeito, a quem não vamos citar aqui caso concreto. Mas, retornando ao tema, doutora, Ferri já dizia, a rainha das provas é a lógica humana. Então, o que o julgador tem que ter nesse momento? O advogado, o promotor, o delegado, no momento que investiga, é ter um mapa da sua ignorância. E esse mapa da ignorância, ele nada mais é do que nós sabemos à medida daquilo que nós desconhecemos. A partir desse momento, nós conseguimos criar uma consciência individual. E dentro dessa consciência individual vai residir a verdade. E qual é a verdade? A verdade é aquela que o inquérito policial ele mais se aproxima, que o processo penal mais se aproxima e que o juiz na sentença condenatória ou absolutória mais se aproxima. Porque é muito difícil, complexo para qualquer ser humano reconstruir, montar um quebra-cabeça de fatos que se acabaram e que no processo penal tiveram consequências desastrosas para uma vítima de latrocínio, de estupro, uma pessoa que perdeu um ente querido para o tráfico de drogas e por aí vai. Existe um ditado que se aplica perfeitamente. O diabo, ele diz nove vezes a verdade, mas ele mente na décima. Isso aí é um alerta para todos nós. E vou aproveitar a sua respirada, doutor Marcos, para a gente aproveitar aqui e colocar mais uma preocupação. Nessa busca da verdade, essa construção das provas dentro do processo penal, e eu acho que o Tribunal do Júri também tem essa preocupação muito grande, até porque o corpo de jurados tem que conhecer bem esse caminhar do processo. Eu lhe pergunto, como fica esse caminhar, ou digo, a realização e a produção dessa instrução, quando a gente pensa no Tribunal do Júri virtual? O senhor enxerga possível a reconstrução de forma virtual, a conscientização dos jurados, a imparcialidade, a incomunicabilidade e todos esses elementos que estão intrínsecos ao Tribunal do Júri quando a gente fala de júri virtual. Como o senhor enxerga isso? Doutora, o Conselho Nacional, ele está trabalhando, diga-se de passagem, e enxerga dessa forma de uma maneira muito boa até essa situação. Inclusive, alguns tribunais de justiça, assim como o CNJ, também já vêm regulando isso. O júri virtual, ele não pode ser 100% virtual. Esse nome, ele não pode induzir as partes, nem o membro do MP e muito menos a defesa imaginar que fará o júri, o ato em si, a sua manifestação, aqui, como nós estamos conversando, não. Tem que haver um meio termo nisso aí. As partes e o conselho de sentença, eles têm que ir para o plenário. O juiz, a juíza, tem que estar ali no plenário, presidindo aquele ato. Obviamente, que o público não poderá estar presente por razões de saúde pública. Isso aí poderá ser mitigado, entre aspas, mas hoje nós temos a tecnologia a nosso favor em que vários tribunais, como o de Rondônia, tem página, por exemplo, no YouTube. Isso aí pode perfeitamente ser conciliado. Então, o olho no olho, aquela velha percepção das expressões faciais, como o Dani Salles, ele ensina com maestria isso aí, melhor do que ninguém no Brasil. O timbre da voz, você ver o jurado, ainda que com aquela distância segura de três, de quatro, seis metros, que o seja, você ver a expressão corporal dele, isso aí para a defesa, para o Ministério Público, é extremamente relevante. Temos que conciliar, sim, o momento é diferenciado, não tem como fazer o júri, pelo menos não agora, como era antes, também não dá para não realizar os tribunais do júri. Existem milhares de réus, vamos dizer assim, presos por crimes de homicídio, aguardando ansiosos esse julgamento, um pronunciamento do seu par para ver se ele será condenado, absolvido, ou se será mais ou menos condenado, vamos dizer assim, num homicídio simples, enfim. Então, existem os familiares das vítimas, nós temos que equilibrar isso no meio termo. E voltando ainda dentro do assunto, voltando não, ainda dentro do assunto, como é que nasce essa verdade, doutora? Essa verdade nasce do confronto de hipóteses, doutora Marinella. Dentro do processo penal, existem várias vertentes. Dentro da investigação policial, o do PIC do Ministério Público, existem algumas linhas. Então, quando essa autoridade investigativa termina o seu trabalho, não pode haver, entre aspas, pontas soltas. Todos aqueles caminhos, eles devem ser percorridos ou pelo menos fundamentado, porque é que não foi em determinada direção aquele trabalho investigativo. e afastar determinadas pessoas que eram inicialmente investigadas e que nesse momento não são mais. Dito isso, me lembro aqui, me recordo, de Eugênio Paz Amorim no seu curso para promotores de justiça do Tribunal do Júnior. Sobre as provas, ele aborda ainda Márcio Chile Gomes, doutrinador, que tem uma obra formidável, a prova indiciária no homicídio. E Amorim, ele explica que as provas devem ser imaginadas ou em uma balança. De forma que, a depender do tipo de delito, por exemplo, crimes, homicídios praticados por facções em uma determinada comunidade, em um determinado bairro, aquele estándar de prova não pode ser o mesmo exigido para tirar a dúvida razoável do que, por exemplo, um cidadão trabalhador que perdeu a cabeça e matou, por exemplo, numa mesa de bar. São situações distintas. Para esse homem, para essa pessoa que nunca delinquiu e que não traz um risco social para aquela coletividade onde ele reside, as provas devem ser contundentes, o mais próximo possível daquilo que a gente diz de certeza absoluta. Agora, se analisarmos e usarmos essa mesma régua processual para aquele líder de facção, para aquele membro da facção que fica com um fuzil na mão na entrada de determinado bairro, certamente nós, sequer, nós, MPs, sequer, vamos conseguir ofertar as denúncias. Os juízes começarão, se ofertarmos, a rejeitá-las e estaremos incentivando e fortalecendo ainda mais um dos maiores problemas que temos hoje no Brasil. Então, para afastar essa dúvida razoável, a balança do MP, de provas do MP, nesses casos de facções, elas não precisam tocar o chão e o prato da defesa não precisa se erguer até o teto. Basta que haja um desequilíbrio razoável para que tanto o juiz, não sendo criminoso contra a vida, para que o conselho de sentença, a sociedade, compreenda que aquilo é o máximo que as autoridades conseguem chegar e é o máximo de proteção que nós conseguimos levar a ela, coletividade. E se não for aquilo, em nenhum outro delito praticado por tantas facções que permeiam todos os estados brasileiros, nós não conseguiremos punir. Márcio Chile Gomes fala que isso se chama estandarde de provas. Ele diz o seguinte, doutora Marinela, não precisa haver se houver ódio, mas se não existir, basta uma prova indireta que seja confirmada por outras circunstâncias, circunstâncias sólidas, fortes. E o juiz, na sentença, doutora Marinela, diz Márcio Chile Gomes, o juiz, ele deve explicar quais são todas essas circunstâncias, ele deve falar por que cada uma delas o motivar a, por exemplo, condenar e dizer que aquele indício corroborado por várias circunstâncias que ele já fundamentou por que que ele se convenceu que elas são sólidas e consistentes, podem corroborar um étito condenatório. Então, dentro disso aí, a verdade, nós temos um conceito também do professor Mogenot, que ela é o fundamento cognitivo de validade das coisas. Dentro desse fundamento cognitivo, nós nos reportamos imediatamente aqui ao artigo 239 do Código de Processo Penal, que ele diz o seguinte, antes de falar do 239, é necessário dizer que existe um preconceito muito grande hoje por operadores do direito em relação à prova indireta. A prova indireta, nós sabemos qual é, testemunha presencial que ouviu, enfim, e a prova indireta, não, ela existe, existe um preconceito muito grande. O artigo 239, ele diz o seguinte, que o indício é a circunstância provada, que se ela tiver uma ligação com o fato, ela autorizará por indução concluir sobre a existência de outras circunstâncias. Então, isso aí, dentro dessa temática, reportamos novamente os ensinamentos de Márcio Chile Gomes em sua fabulosa obra são as circunstâncias de determinado ou de determinados indícios é que sustentarão a absolvição se no caso essas circunstâncias forem atacadas e elas se enfraquecerem ou sustentarão a condenação daquele determinado acusado. Doutor Marcos, e aproveitando a sua fala sobre a questão das provas e a da necessidade de ter um conjunto probatório diferenciado em cada caso em cada contexto social eu já aproveito a oportunidade para colocar a reflexão como fica nesse caso a prova ilícita supondo por exemplo um vazamento supondo por exemplo uma gravação não autorizada quando nós pensamos em prova ilícita para esses contextos ela também teria pesos diferentes em cada uma dessas realidades como o senhor enxerga a prova ilícita para a busca dessa verdade absoluta? Pois é doutora existe já nesse caso o Ministério Público ele já começa com o pé atrás e a defesa com o pé na frente existe o brocardo em latim male capto bene retento a prova ilícita ela é admissível em favor do réu mas em favor obviamente e eu não defendo isso também o Ministério Público nem a polícia nem o judiciário precisa trabalhar com prova ilícita para condenar creio que existem mecanismos existem meios de dar maior persuasão a prova indireta se for o caso se tiver a direta também melhor ainda mas a prova ilícita ela traz uma pecha de autoritarismo ela traz um um sentimento de injustiça e é muito ruim as autoridades trabalharem com algo que e insistirem que aquilo é legal se a própria lei veda é no bom português para que para que que nós vamos dar burro em ponta de faca isso não se faz hoje em dia existe legislação esparsa que dá o MP que confere inclusive a defesa hoje existe a investigação defensiva em resolução da ordem dos advogados do Brasil então hoje acabou aquela situação em que determinada parte a acusação ou defesa batia no peito falava que aquela prova não valia nada e que a outra parte não fez o seu papel direito hoje existe como dito a investigação defensiva e o advogado a defensoria eles podem sim em determinado momento fazer um trabalho paralelo por exemplo ao da polícia e apresentar essas provas no momento processual é doutor Marcos nós estamos sem áudio você pode verificar o seu áudio por favor está travando voltou agora então falando dessa questão da prova ilícita só para a gente fechar o raciocínio também concordo que um ilícito não pode ser praticado para combater um outro ilícito não há razão de ser nosso fio condutor desaparece mas sem dúvida alguma a presença de uma prova ilícita pode gerar sim a concretização de outras provas inclusive para a defesa inclusive para os membros do ministério público isso pode sim ser um elemento importante para a tomada de decisão final claro que ela não vai ser o elemento que fundamenta o nosso processo ela não vai ser o elemento que justifica a condenação final mas ela pode ser utilizada como uma prova indireta por exemplo a condução dos elementos probatórios e é uma verdade absoluta que se busca não pode ser baseada efetivamente no ilícito e assim concordo mas professor lembrando um pouquinho dessa atuação dessa condução do conjunto probatório para o processo penal hoje o senhor acha que é possível com os elementos aqui de convicção do próprio réu do processo da necessidade dele não produzir provas contra si mesmo a necessidade ou a possibilidade de ficar calado num depoimento por exemplo essas são situações que podem levar por exemplo a não ter não temos a verdade plena durante esse processo mas não significa dizer que a justiça não foi efetivada mas nós não podemos ignorar a necessidade de proteger a vítima que efetivamente sofreu com esse crime e que não pode na verdade sofrer duplamente numa decisão judicial que não efetiva a justiça acho que a preocupação com a vítima também é um elemento importante nessa busca da verdade sem dúvida doutora a vítima ela vem sendo deixada de lado há muito tempo no processo penal pouco houve de inovações legislativas sobre a tutela do ofendido no processo penal como por exemplo pedir a narrar o MP narrar na denúncia a indenização pelo dano material ou moral sofrida em decorrência daquela tentativa de homicídio daquele latrocínio consumado ou tentado enfim partindo disso não cabe creio ao intérprete da norma ao operador do direito aplicar o princípio da proporcionalidade somente em uma vertente o princípio da proporcionalidade na sua vertente de vedação de proteção social insuficiente ele deve ser um norte hoje em dia para todos os operadores do direito inclusive desde a fase preliminar costumo conversar muito com os delegados aqui da delegacia de homicídios que trabalhamos sobre essa situação converso muito com os juízes com que trabalho no caso aqui uma magistrada sobre tudo isso e converso mais ainda com a sociedade lá no plenário da vida porque ali doutora Marinela nós julgamos de acordo abre aspas com a justprudência da cidade ali o conselho de sentença não fica vinculado ao supremo tribunal federal ao STJ não existe algo muito maior que a experiência de vida deles daquelas pessoas humildes trabalhadoras honestas que compõem a sociedade e diga-se a imensa sociedade brasileira é composta por esse tipo de pessoas então dentro dessa perspectiva o MP ele deve pautar muito bem a sua atuação mas existe um grande preconceito ainda em relação a atender e não orientar isso é ilegal mas atender família enlutada o promotor do júri é comum a família querer falar com o promotor o que vai acontecer com aquele homem que matou a minha filha doutor o que vai acontecer com aquele homem que atropelou bêbado e matou o meu menino brincando na calçada como é que funciona isso então eles vêm a nós e não há nada de errado nisso da mesma forma que a defesa a defensoria faz contato com seus assistidos com aquelas pessoas arroladas para serem ouvidas como testemunhas de defesa o MP age da mesma forma nós somos parte não parciais de forma a querer a todo custo determinado resultado e isso não pode permear jamais a atuação de um promotor de justiça isso fará a beca esvaziar em seu corpo ele apequenará a grandiosa atuação do parque sim doutor Marcos gostaria desde já de agradecer a sua presença no nosso em pauta de hoje mas eu vou lhe devolver a palavra só para um encerramento e uma despedida considerando então a importância das provas no processo penal e até a importância do membro do Ministério Público e do Conselho de Sentença para a efetivação da democracia do nosso país porque vejo que essas instituições e aqui o Conselho de Sentença como participação da sociedade tem um papel muito importante então são atores indispensáveis para a efetivação da justiça no nosso país e eu lhe devolvo para dois minutos das considerações finais muito obrigado doutora isso é muito importante vários inimigos se erguem ousam se levantar hoje em dia contra a instituição do Tribunal do Júri falam sem ter conhecimento de causa falam sem nunca às vezes ou no máximo uma vez ter pisado naquele cinébio popular e respirado o que é um ar de um julgamento do Tribunal do Júri essas pessoas esses profissionais que querem acabar e que menosprezam o conhecimento social eles data vene estão falando sobre assunto que desconhecem completamente ou parcialmente é como mais ou menos doutora julgar com a primeira ou a segunda página de um processo falar de um livro que a pessoa leu um terço apenas daquela obra e não chegou sequer à metade não concluiu aquela leitura falar sobre algo que desconhece e ainda opinar sobre o Tribunal do Júri onde o povo é conclamado a julgar aquilo que mais destrói hoje porque lembrando temos mais de 60 mil assassinatos no Brasil fora as cifras negras e isso tem autores que calculam que isso pode até triplicar o Brasil está vivendo hoje uma verdadeira guerra social estamos falando de assassinatos não de mortes naturais nós temos urgente que repensar sim o Tribunal do Júri e inclusive afastar normas que estão em andamento no Congresso Nacional que diminuem o poder de atuação do Ministério Público e violam a paridade de arma Ministério Público atuado é de sociedade sem defesa e assim Tomacos gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação no nosso programa em pauta com reflexões importantes sobre a responsabilidade do membro do Ministério Público sobre a importância da prova a busca da verdade absoluta e a importância dos membros que compõem o Conselho de Sentença e do Tribunal do Júri no ordenamento jurídico brasileiro então Tomacos Alexandre mais uma vez obrigada pela sua participação no nosso programa e aqui eu gostaria de agradecer a todos aqueles que foram indispensáveis para que o nosso programa acontecesse agradecer a equipe da Unidade Nacional de Capacitação nosso membro auxiliar Dani Salles agradecer ainda a Olga Vladimir a Aline todos que trabalharam para a realização desse nosso programa a equipe de tecnologia aqui do Conselho Nacional equipe de comunicação e todos que contribuíram para a nossa realização lembrando que o nosso programa em pauta acontece todas as quintas-feiras a partir das 10 horas da manhã em curtas edições pelo canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público sempre com temas importantes temas interessantes para a sociedade jurídica e para os operadores do direito mais uma vez obrigada pela participação de todos e até o nosso próximo programa até mais e até o nosso próximo programa e até o próximo programa